No Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua, foi lançada uma campanha para promover a saúde dessa população. A iniciativa é do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Valorizar a saúde como um direito humano de cidadania e ressaltar que moradores de rua têm o direito de serem atendidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS. A campanha Políticas de Equidade vai divulgar que todos devem ser atendidos, independentemente de suas roupas, de suas condições de higiene e de ter feito uso de álcool ou drogas. Também vai informar que não é necessário documentação nem endereço para adquirir o cartão do SUS. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explica como funciona o atendimento. Essa campanha procura mobilizar trabalhadores da saúde, gestores, a própria comunidade e a própria população de rua, no sentido de que o acesso a serviços de saúde é um direito para além do consultório na rua, já presente em muitas cidades, ir à UPA, à unidade básica de saúde, ao hospital, à Santa Casa, àquele local que é necessário para cuidar do seu problema, independente de qual venha a ser esse problema, se é um problema clínico, se é um problema psiquiátrico, se é um problema cirúrgico, é uma responsabilidade daqueles que cuidam. A população em situação de rua é caracterizada como um grupo de pessoas que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, que habita espaços públicos como ruas, praças e viadutos e, ocasionalmente, utiliza abrigos e albergues para passar a noite. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estimam que há 50 mil adultos e 24 mil crianças e adolescentes morando nas ruas de cidades brasileiras. Essa população é composta predominantemente por homens negros que exercem alguma atividade remunerada. Entre os principais motivos que os levaram a sair de casa estão o alcoolismo, as drogas, o desemprego e os conflitos familiares. A campanha complementa a atuação de outras políticas públicas do governo federal, como o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Os Centros POP são unidades de atendimento especializado à população que vive nas ruas. Eles contam com assistentes sociais e ambientes onde os frequentadores podem se alimentar e fazer sua higiene pessoal. Cada unidade funciona no mínimo cinco dias por semana, durante oito horas por dia. Richardson é morador de rua, mas com a assistência dos profissionais do Centro POP, ele começou a frequentar a escola e vai fazer o Enem no final do ano. Antes de eu conhecer o POP, eu ficava na rua, tipo vazio, sem nenhuma ocupação. Eu concluí o meu fundamental, aí hoje já estou fazendo o ensino médio, que é o primeiro ano, e vou fazer o Enem também. O governo federal mantém 282 Centros POP em 246 municípios e atende cerca de 240 mil pessoas por ano. Entre 2013 e 2015, os centros receberam investimentos de quase 54 milhões de reais. O secretário adjunto de Políticas e Direitos Humanos, Raime Rezende, define a importância de se articular diferentes políticas sociais. Porque um dos principais objetivos do dia de hoje foi chamar os parceiros na responsabilidade, para que trabalhemos juntos, numa rede articulada, para prestar o serviço de maneira adequada. Outra ação importante que o Ministério da Saúde tem desenvolvido para ampliar o acesso da população ao SUS é o consultório na rua. Hoje são 144 equipes em 83 municípios. Legenda Adriana Zanotto